Vamos pegar lá do início, né, aquela parte que você estava sonhando, né, talvez em ser militar, tinha aí seus 17 anos, né, antigamente passava na televisão. Não, com militar 10 anos, irmão. É mesmo? Fui com 10 anos de idade vendo um desfile de 7 de setembro na televisão. Foi a primeira vez que eu vi um desfile de 7 de setembro na televisão. Eu sempre tive curiosidade de saber como era o exército, não sabia, né? Só que com 10 anos, cara, eu botei no canal, estava passando o desfile e, meu irmão, eu vi, mano, uma tropa com esse gorro, o brevezinho que eu não sabia, que era um brevê de operações especiais, um brevê desse lado e um brevê desse. E os caras, porra, armado, mochilão. Falei, meu irmão, na mesma hora, o olho criança, 10 anos, né, isso, 2002, bilhão, eu fiquei maravilhado. Falei, caraca, meu irmão, que os caras sinistra é esse? Armamento que eu nunca tinha visto na vida. E, pô, criança ver armamento, cara, fardado, né, criança já imagina um milhão de coisas, né? Então, pô, meu irmão, comecei a imaginar as paradas, só que eu guardei pra mim, né, e meu irmão viu a vibração que eu fiquei. E, tipo assim, o primeiro banho de água gelada que eu tomei foi meu irmão falando comigo, né, pô, você é maluco, o que que... Porque meu irmão viu que eu fiquei vibrando, não queria trocar de canal, que não sei o quê. Ele, pô, meu irmão, o que que é que você tá vibrando e você acha que você vai ser isso aí um dia? É, eu lembro até hoje. Só que eu guardei comigo. O teu irmão mais velho. É, mais velho. Porque a minha, assim, o sonho ficou guardado no meu coração, mas eu não sabia como... É, eu todas as vezes tinha aquele anúncio, né, ver se ela está no Exército Brasileiro, Marinha Aeronáutica, né, fazer parte. Tinha isso pra forçar o adolescente ali. As crianças, o adolescente, a buscar, né? Isso, a buscar. Mas eu não sabia como é que era, não. A minha primeira experiência foi ver o meu irmão entrando, né? Então, o meu irmão entrou no Exército em 2009, eu entrei em 2011. Só que em 2009, cara, eu fiquei maravilhado com o Exército, porque eu fui na formatura do meu irmão, mano. No 21GC. Cara, eu vi a formatura ali, meu irmão todo sujo, CFC. Falei, caraca, meu, maneiro pra caraca isso aqui, que não sei o que. E ali consolidou, que eu queria realmente, né? Aí eu falei, caraca, quero essa parada aí, mané, que não sei o que. Aí, em 2011, eu tive a oportunidade de entrar no Exército, né? Mas eu não fazia ideia do que o Exército tava preparando pra mim ainda, né? Foi por alistamento, né? É, por alistamento, alistamento. Eu fiz a prova em 2011 mesmo, como recruto, fiz a prova da SpaceX, não passei na prova. Pô, achei a prova difícil pra caraca. É difícil, né? Muito difícil. Mas eu, na minha contagem, eu zerei o inglês, então, na minha época, eu não sei como é que tá o concurso hoje, mas quando zero uma matéria, eles descartam a prova inteira, né? Então, assim, nem pra redação eu fui, porque como eu zerei uma matéria, eles não corrigem nem a redação. Sim. Então, aí, pô, em 2011, eu tive contato com o CIOPESP, que foi pro Camboatá, que eles foram em 2011. E, cara, ali no Camboatá, qual é a lembrança que me veio? Gorro Preto de novo, meu irmão. Falei, meu irmão, essa parada aqui tá me seguindo, meu irmão, eu tenho que fazer esse negócio aqui, véi. E eu vi o curso de 2011 inteiro, cara, inteiro, os caras na água, helicóptero, aí, pô, fast rope, meu irmão, marcha, que eu fiquei maluco com o curso. Falei, caraca, e em 2011 eu também tive a oportunidade, né? Eu sempre gosto de ressaltar isso, porque, cara, o 21 GSE foi o que abriu as portas pra mim. Se eu não fosse pro 21, eu não iria pro CIOPESP. Então, eu gosto muito de honrar, né, não os militares do 21 GSE, mas a unidade que me deu essa oportunidade, né? Então, pô, eu no 21 GSE, eu pude fazer o CFC, eu pude fazer isso tudo como recruta. Eu pude tirar cabo de dia no 21 GSE como recruta. Eu pude fazer o... disputar o Praça Mais Distinta, que é o melhor soldado do ano, atirador combatente e o Aptidão Física. Ah, sim. Onde, das três competições, eu consegui levar duas, né? Pô, minha mãe ficou feliz pra caraca, cara. Ficou muito feliz. É que meu nome foi falado lá na frente. Só que isso trouxe muito fardo pra mim também. É. É, pô, isso tudo trouxe um fardo absurdo, uma responsabilidade absurda, né? Porque tudo que eu... Porque, assim, eu era um recruta que tinha brevê. E na minha época, se eu tivesse brevê como recruta, eu tava querendo ser melhor do que os outros. Eu tava botando isso na minha farda. Aí, muita gente falava, ah, pô, tá fazendo isso à toa, você é temporário? Ah, você tá isso e aquilo? Falava, falava... Os caras começavam a falar muita coisa aleatória, né? Mas... Nunca me abalou essas coisas, né? Porque eu já sabia muito bem o que que eu queria, né? Em 2012, junho de 2012, eu tive a oportunidade de ir, pedir vaga, né? No Centro de Instrução de Operações Especiais. Onde eu consegui, né? Realizar o sonho de fazer o curso que eu tanto sonhei, que é o curso de comando.